Bora! Para aqui? É! A culpa é para ir no lugar? É em frente? É para a esquerda, tens que ir sempre para a esquerda Para a esquerda? Sim Não, ali era para a esquerda, já Esquerda, 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 esquerda É para a esquerda? Tarde demais Olha, pois aí é para a direita Para a direita? Aí é para a direita Miguel, direita, direita Cuidado aí com as pedras Cuidado aí com as pedras Cuidado aí com a esquerda Tentei sempre pela direita Tentei sempre o mais à direita possível Olha aí, olha aí Sempre pela direita O que é que passa? Bora, bora, bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso é vir Tá muito louco, meu É daquela filha que está na mesma hora Sim Como é que é? Como é que é? Gente é parada aí mais É que tá muito louco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vens? Já, mas acho que eles ainda vão demorar um bocado. Ok.